O AmazonSat é o primeiro canal temático voltado para assuntos amazônicos. Seu povo, sua cultura, sua economia e sua perspectiva de desenvolvimento sustentável desperta cada vez mais o interesse pela região. O canal tem a missão de integrar a Amazônia ao mundo através de um conteúdo de qualidade, capaz de espelhar as suas verdadeiras riquezas. O desafio de desvendar esse misterioso ecossistema, um dos mais propagados e complexos do mundo, não é tarefa simples, só com a experiência de viver nele é que podemos conhecê-lo mais e então, com talento e tecnologia, mostrarmos a verdadeira Amazônia. Essa é a vocação do AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia.